Música Boa tarde, boa tarde meus amores e minhas amoras Palco do momento aqui ó, chegando em Curionópolis Curionópolis A Princesa do Sul do Pará Olha isso gente, que coisa mais linda Vamos passar aqui por dentro né Na cidadezinha aqui Mostrar só as beirolinhas aí pra vocês Mas já contando com o like de vocês Com o apoio de vocês aí Espero que vocês gostem né E a gente sempre faz o melhor aí pra agradar Até bem lindo aqui ó Cada, é como eu costumo dizer que cada lugar tem as suas belezas né Aqui O perímetro urbano de Curionópolis A Princesa do Sul do Pará Grande beijo a todos aí de Curionópolis Curionópolis Um grande beijo a todos os meus queridos e queridas aqui Desse lugar maravilhoso do estado do Pará A Princesa do Sul 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 do Aqui as estradas Elas são bem estreitas Sabe gente Aqui Tem que ter todo um cuidado As pessoas aqui Andam muito sem capacete Hoje eu vi Um casal de Uma moto Com uma criança No meio Olha só gente Eles andam assim Sem capacete Aqui na verdade Eu estou falando pelo que meu esposo Falou para mim Que é até proibido andar de capacete Eu não sei o porquê Porque lá Santa Catarina Se nós andarmos sem capacete De chinelo de dedo A polícia já dá um Enxergue nós E pronto Porque lá é lei Aqui eu não entendo o porquê Não sei dizer para vocês O porquê Mas é assim que eles andam Então assim Três pessoas Quatro numa moto Sem capacete Bem Desse jeito Só que cada Cada estado tem as suas As suas Leis Tem as suas Olha aí Olha aí gente Três pessoas Uma moto Viu Falei para vocês Que aqui A polícia não Dá bola para isso Olha aí gente Brasil acima de tudo Deus acima de todos Curi e Onópolis Para Apoie o presidente Bolsonaro E eu também Palmas para o nosso Querido presidente Eu fecho com Bolsonaro Gente Muitas pessoas Criticam né O presidente da república Muitas pessoas São contra ele Mas Pessoal Vamos botar uma coisa Na nossa cabeça Primeiro que Política não se discute Né Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Se inscreva. 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 aí no dia a dia despencou bastante a guia agora e é isso então pessoal, grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí